A nova militância do PT que resiste, que não se entrega, saudar o companheiro Acrísio que disputa conosco a presidência do Partido dos Trabalhadores para o nosso próximo período. Eu queria iniciar a minha fala pegando o final da fala do companheiro Guilherme quando estava apresentando a nossa tese, para dizer que de fato, para além do liame nacional ou pegando o liame desta disputa com a questão nacional, dizer que nós temos sim, companheiro de Assis, de sermos fraternos, de sermos equilibrados, de tentarmos fazer uma campanha o máximo possível com lianesa de trato, mas jamais poderemos confundir qualquer questão de natureza pessoal para aquilo que é necessário nós fazermos neste momento. Que é uma grande discussão sobre os destinos do nosso partido. que é colocar sim o dedo na ferida de algumas mazelas que nós temos que enfrentá-las de frente com coragem, com fraternidade, mas sem colocar debaixo do tapete questões que são essenciais para não deixarmos que o PT seja confundido com qualquer legenda conservadora. E aí eu me refiro, quero trazer o debate agora para essa questão que é de fato o cerne da questão da disputa do Diretório Municipal do PT de Fortaleza neste ano. É exatamente a disputa entre duas posições claras. Uma posição que vem se mantendo há mais de quatro anos, não apenas, não apenas, e que já seria suficiente, como respeito ao resultado das urnas. Eu aprendi que qualquer democracia, mesmo na democracia burguesa, ela funciona assim. Quem perde a eleição perdeu o seu projeto. E porque perdeu o seu projeto vai fazer a oposição. E quem ganhou vai ser a situação. E aí temos que dizer com todas as letras, nós não somos oposição a qualquer custo. Agora não devemos, não queremos e não vamos ser situação a qualquer preço. É isso que está colocado, meus companheiros. É isso que está colocado. E aí, eu não entendo quais as razões, quais razões políticas mudaram nesses quatro anos, para que a gente, ainda que no rasgo de absoluto abandono de lealdade, não apenas com o nosso eleitorado petista, mas de abandono de lealdade com o eleitorado da cidade como um todo. O que mudou? Vamos para a questão nacional. Qual a interferência que vai ter o diretório do município de Fortaleza em relação às posições nacionais, e me refiro clara e abertamente, na questão do PDT com o PT. ainda que os companheiros que defendem, e aí é preciso a gente, nesse debate, aclarar essas posições, porque penso que não vai ser uma posição, uma eleição da direção do PT de Fortaleza, que vai alterar o fato, que já é antigo, de que há nacionalmente, pelo menos taticamente nesse momento, uma aliança contra o golpe, que envolve setores do PDT, é bom que se diga, não é o PDT todo, setores do PDT contra o golpe. E, da mesma forma, que nós não temos nenhuma divagação aqui, de achar que é essa posição do diretório do PT, que vai fazer com que, como defende alguns companheiros, de que eventualmente o PT possa até apoiar uma candidatura do PDT, ou o inverso, o inverso de que o PDT eventualmente venha apoiar ao companheiro Lula. O que é que mudou? Qual é a posição política e administrativa do Roberto Cláudio que faça com que nós abramos mão dessa posição da militância tirada, diga-se de passagem, em todas as oportunidades, por unanimidade. E agora, inclusive, quando companheiros trabalhadores da educação estão acampados na Secretaria da Educação, qual a justificativa para o nosso eleitorado de trazer uma direção que mude os rumos e que venha apoiar, ser base do governo Roberto Cláudio. Então, meus companheiros e companheiras, eu queria dizer que, de fato, nós precisamos mudar o PT. E eu queria aqui alinhavar rapidamente da primeira coisa que nós devemos fazer nesse realinhamento do PT com a sua base e com a sua história. inclusive no resgate das nossas mais caras bandeiras socialistas algumas das quais nós nos divorciamos delas a partir da famosa Carta aos Brasileiros em 2012. O período da conciliação, o período que foi expressado na figura pública do nosso companheiro Lula na expressão Lulinha Paz e Amor, esse já deu o que tinha que dar, companheiros Marcelo. Não adianta nós discursarmos aqui que somos contra o golpe. Não adianta nós discursarmos aqui que somos contra as forças conservadoras quando nós queremos puxar o PT de Fortaleza para se aliar com o conservadorismo, com os Ferreira Gomes, aqui no município de Fortaleza. E companheiros e companheiras, me permitam com todo respeito, agora fazer autocrítica no PT não é fazer coro com o discurso da direita que quer nos criminalizar. Não é ouvir lideranças do PT que de manhã diz que vai sair do PT, que meio-dia diz que está descontente com o PT, que está desencantado com o PT, que companheiros meteram o pé na lama no PT. E ao mesmo tempo defende que a gente faça uma aproximação política com o prefeito que acaba de nomear um delatado na leva-jato para ocupar um cargo de confiança. de relevância na gestão. Não é esse o PT que essa militância sofrida no Ceará, em Fortaleza e no Brasil construiu. Quero, finalizando aqui meu tempo, dizer que de fato temos que alinhavar muitas coisas organicamente no PT para nós promovermos essa mudança. Refundar, refundar, mudar o PT é refundar, retomar os nossos núcleos de base, reinserir o PT no cotidiano dos movimentos sociais. E nós agora tivemos uma demonstração clara de que foram os movimentos sociais que a duras penas veram as ruas para defender o legado do Partido dos Trabalhadores. E nós nos acostumamos demais com governos e com poder. Tem companheiros que se apaixonaram e se cantaram demais com poder. E é a hora da gente fazer um novo caminho. Reaproximar o PT da academia, estimulando e convocando os companheiros já filiados e os simpatizantes para virem contribuir com a vida partidária na formação, na capacitação da direção e da militância. Refundar o PT, mudar o PT é compreender, companheiros, e eu compreendo que a presidência do PT é uma grande coordenação de todas as forças, respeitando todas elas, mas também temos que botar o dedo na ferida. Mudar o PT é fazer com transparência, com coragem e com honra e dignidade fazer um grande recadastramento de filiados no Partido dos Trabalhadores para não permitirmos a pouca vergonha de forças externas estarem fazendo campanha dentro do Partido dos Trabalhadores. A luta, companheiros, e a vitória! Junte-se ao PT nessa luta.